Olá, chegamos para mais um episódio do programa O Jeito de Quem Tem Jeito. Hoje você vai conhecer o Sr. Paulino, um homem de 47 anos de idade que perdeu a mobilidade nos pés quando tinha apenas 7 anos. O tempo passou e adivinha só, hoje o Sr. Paulino é mecânico, não um qualquer, mas sim o mais famoso do seu bairro. Por isso, vamos lá conhecê-lo. Este é o Sr. Paulino, o mecânico mais famoso aqui deste bairro. É mesmo, sou eu. Obrigado. É mesmo, sou eu. Chamo-me Paulino Joaquim. Eu vivo há 26 anos na mecânica. Muito trabalho, eu saquei o Sr. Estendado, trabalho para a mecânica. Acordamos, estamos aqui, concluímos o trabalho. Nós queremos começar de baixo. Queremos saber o seu crescimento, a sua história. Quando é que perdeu a mobilidade nos pés? Conte-nos tudo isso, porque nós queremos saber. É que, épa, questão desse modo, de risco físico. Épa, só meus pais, eu nasci bem, andava. Isso aqui, só me encontrei, isso aqui com 7 anos. Isso aqui, me contavam meus pais. Para não explicar, épa, aquele tempo aí, esse pica-pódio, o pódio, épa, o que chamava aquela coisa. Já, ele me fez paralisar com os pés. E daí, quase me fez coisa, épa, desde pequeno, comecei a me sustentar sozinho. Fazia ratoeira, lá na banda, fazia ratoeira, do javali, fazia o azor. Eu, povo, épa, construí casa de pau-pique, eu construí mesmo na minha mão, eu sozinho. Por que que fazia tudo sozinho? Era iniciativa própria, ou não tinha quem pudesse lhe ajudar? Não, épa, aquilo mesmo, épa, é mesmo, épa, me habituei mesmo, sozinho, tá bem? Fazia coisa, épa, isso aqui, vou lá, fazia coisa, épa, a pessoa mesmo, transporta. Tinha alguém que me ajudava mesmo, épa, eu próprio também. Quando, épa, os pés aqui, os braços e o coração funcionam, trabalham normalmente. Não só esse aqui, o trabalho que eu faço, esse fulgador pequeno. Tanto faz aquele fulgador industrial, eu faço o trabalho. Como não tem um lugar maior que os trabalhos geradores, aquele grande, pode trazer aqui. Então, só faço esse trabalho gerador pequeno. Aqueles geradores maiores, só fazem no local. Leva quanto tempo, assim, para poder concluir um trabalho? Por exemplo, este aqui que está a fazer, começou quando e até que dia que pôde já, também, despachar este mesmo gerador? Só esse aqui mesmo, assim, conforme estou, posso começar hoje, concluir mesmo hoje. Já sei que não começou como um operador de gerador, um mecânico, mas tinha outras habilidades. Conte-nos também esta parte, queremos saber. Esse portário quase que estou a começar. Eu, quando comecei, eu até não comecei primeiro na mecânica. Eu, primeiro, era rádio técnico. Fui rádio técnico. Depois, rádio técnico, comecei a aprender a mecânica. Então, vi fazer duas coisas. Rádio técnico com a mecânica, não ia me dar certo. Esse cliente vem ali, esse cliente vem ali, que é para não conseguir atender esses dois clientes. Então, vale a pena só ficar com o ramo, que é a mecânica. Eu não aprendi com ninguém. Eu aprendi para ficar na oficina com alguém, quem me ensinou, não. Eu aprendi com a mecânica. Aquela coisa que comecei a mexer nas minas, que é para já ser o qual é, que é para até hoje. Eu não aprendi com ninguém, aprendi com a mecânica. Hoje, o senhor Paulino arranja geradores industriais de outras empresas também, sem ter passado em uma escola? Não, 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 não tem como. Eu até, é o trabalho que eu faço, que é para você ir lá nas empresas, às vezes é que é para desconseguir. Quando você vai lá superar, que ela varia. Todas as empresas ficam de pé a te olhar. Quem é um ciclo, é um mecânico, quem aprendeu com quem? É mesmo. É mesmo. E o senhor Paulino não foi a uma escola, por quê? Não tinha conhecido o pai numa escola, sim. Por fazer pai e mãe. O meu pai faleceu em 92. Por que o senhor Paulino decidiu fazer as coisas por si mesmo? É para, apesar de que sabe uma coisa, que é para essa coisa, para não toda hora incomodar, para a família tudo bem. Incomodar uma coisa que é para a família, incomodar, mas qualquer coisa pequena só você tem que incomodar. Ei, meu irmão, ei, meu tio, meu pai quero isso aqui, para também que ele incomoda, porque também tem a sua família. Veja, é a sua família, então, eu próprio também consigo fazer o que posso fazer. Ele começou com o Fufandor. Começou com o Fufandor, ele mexeu, abriu o motor e ficou ali a lutar. Até uns amigos vieram, ou morrem, cuidado, olha o teu irmão, o que está fazendo aí, esse homem vai preso. Se eu, pelo menos, eu passo na rua, assim como eu falo aqui, eu passo na rua. Alguém que pensa que, às vezes, eu pedo esmola, não. Eu, de outra vez, até que, pelo menos, eu com o senhor, até a cicatriz está aqui. Lutamos com o senhor, me mordeu. Eu, aí, no hospital, o senhor, a pessoa, me pediu, não. Essa garça estava, o que? Estava bêbado. Estava pedindo esmola, estava aqui para pro sucoço. Eu, na minha face, quando uma coisa, pelo menos, no trabalho, que estou fazendo trabalho, não está me dando certo, eu vou lá descansado, pedo a Deus, Deus, já fiz tudo aí, não consegui. Como que eu vou fazer isso aqui para superar coisas alheias? Quando eu vou voltar, aquela coisa toda vai dar certo. Ele, nesse momento, não passou na escola. Está fazendo coisas admiráveis. Agora, suponhamos que ele passasse na escola. O que seria? Seria um grande engenheiro? Tem muitos que estão, que são deficientes. Que eu vejo aqui na cidade de Luanda, onde passa a pedir, esmola, não. É melhor seguir o que o Paulino está a fazer. O trabalho aconteceu com o senhor Paulino há cinco anos. E talvez esse trabalho que nós temos também favorece, que está no sustentar a família. Eu tenho seis filhos. E sustento mesmo com esses trabalhos todos que eu faço aqui. Já alguma vez sentiu receio ou vergonha de estar com o seu marido por conta da condição dele? Não. Ou não sinto vergonha dele? Não. Não sinto vergonha. Nós, às vezes, crianças estão assistindo, nós sentados, morais fora, nós todos já conversar. Ou sentir vergonha aqui. Não sinto vergonha. Nem já, porque o jeito que ele está. Não sinto vergonha. Já estou morado habituado. Não sinto nem um pouco de vergonha. Nós estamos aqui neste ponto, de fronte à porta da casa do senhor Paulino, de forma propositada. Porque aqui é o ponto onde o senhor Paulino mais gosta de estar. Na verdade, é aqui também na sala. Mas ele preferiu estar aqui. Nós preferimos estar aqui para estarmos mais aconchegados. Senhor Paulino, normalmente, quanto tempo é que faz? Ou quais são os períodos que mais fica aqui sentado, que mais gosta de ficar aqui? Eu aqui, neste local, só fico mais de manhã. Assim que eu acordo, escovo a boca, espero matar bicho. Saio daqui, fico lá no meu local, no trabalho. Só volto mais aqui, 18, 19 horas. Só que fico mais neste local. Fica assim aqui, por quê? Qual é o gosto que sente de estar aqui? É, pai, eu gosto de ficar aqui porque já larguei o meu trabalho. Então, fico aqui dentro a descansar um pouco. Quais são as maiores conquistas que teve por conta do seu trabalho? Essa é a minha casa. Saio mesmo desse o meu trabalho. Um bocado do que eu consigo. Do lado do meu rapaz. Pago lá a escola da criança. Pago lá coisas que... Sua mente, que parece o que está me ajudando. Graças a Deus, eu consegui o meu espaço. Estou lá com a minha família. Tudo isso é rezar a Deus. A dificilidade não tinha o que fazer. Todas as pessoas, o que fazer, se você tem um braço, mas o que pensa é a mente. Se você tem um braço, o que pensa é a mente. Então, a coisa mais principal é a mente. Quando você está pulando de uma coisa, Deus te dá mais um passo para ti. Por isso é que para ser deficiente, não fica aí a pensar, é só levar, ok, pedir a Deus. Deus vai nos cuidando. Com a pessoa que anda, Deus é que está nos cuidando. Nós que somos deficientes, também a pessoa que Deus é que está nos cuidando. Então, por isso, tudo é só rezar a Deus. Deus te toma para te dar um bom caminho. Olha, cada edição deste programa é um aprendizado para mim. Eu amo fazer este trabalho. E hoje, com o Sr. Paulino, este homem tão forte, guerreiro, que demonstra que a condição física não é motivo para desistir. Então, fique com a dica do Sr. Paulino. A força está na mente. Trabalhe. E é desta forma que nós concluímos mais uma edição do programa O Jeito de Quem Tem Jeito. Agradecemos o carinho da sua audiência. Já sabe, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos conteúdos, que nós estaremos aqui sempre para si. Tchau, tchau. Tchau.